E o presidente Jair Bolsonaro saudou nesta terça-feira o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden. Pelo Twitter, Bolsonaro desejou os melhores votos e a esperança de que os Estados Unidos sigam sendo a terra dos livres e o lar dos corajosos. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores também ressaltou que o presidente Bolsonaro está pronto para trabalhar com Biden e dar continuidade à construção de uma aliança Brasil-Estados Unidos na defesa da soberania, da democracia e da liberdade em todo o mundo, assim como na integração econômica e comercial que beneficia os dois países. A posse de Biden à frente do governo dos Estados Unidos está marcada para 20 de janeiro do ano que vem.